Oh, BF apaixonado Pasturadão te vi, mas tu quebrou me amar Trajei no teu shortinho, minha cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Oh, não vai se apaixonar, que eu não quero você Se arraçar aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Perde que eu vou te irritar, mas não vai se envolver Oh, não vai se apaixonar, que eu não quero você Se arraçar aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Perde que eu vou te irritar, mas não vai se envolver Oh, não vai se apaixonar, que eu não quero você Perde que eu vou te irritar, mas não vai se envolver Pasturadão te vi, mas tu quebrou me amar Trajei no teu shortinho, minha cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Oh, não vai se apaixonar, que eu não quero você Se arraçar aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Perde que eu vou te irritar, mas não vai se envolver Oh, não vai se apaixonar, que eu não quero você Se arraçar aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Perde que eu vou te irritar, mas não vai se envolver Oh, não vai se apaixonar, que eu não quero você Toma, 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 toma Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Chama! Baby, amor Oh, não vai se apaixonar, que eu não quero você Oh, não vai se apaixonar, que eu não quero você Eu não quero você